Foi há quatro anos atrás que a Karina percebeu um aumento na queda de cabelo. Foi durante a pandemia. Por ficar mais tempo em casa, o home office, eu percebi que tinha fios espalhados no chão da casa. Preocupada com a situação, ela correu para o médico e começou a fazer o tratamento. Até hoje, ela segue tomando vitaminas e remédios. Hoje está controlado. Vale ressaltar que o tratamento não é rápido. Se a gente desistir nos primeiros meses, às vezes não tem resultado. E agora a gente faz uma manutenção. Assim como a Karina, muita gente fica preocupada com a queda do cabelo e acaba recorrendo a tratamentos milagrosos que são encontrados na internet. Mas segundo especialistas, eles nem sempre funcionam. Tem coisas que a pessoa pode estar fazendo em casa, que não faz mal nenhum e que pode sim, talvez, ajudar de alguma forma. Então são os chás que as pessoas fazem, a babosa, várias coisas assim. Não tem nenhuma comprovação científica, mas mal não está fazendo. Desde que a pessoa faça uma higienização correta do couro cabeludo. A queda de cabelo pode estar relacionada a uma série de fatores, como o estresse ou a falta de vitamina no organismo. Não é aquele estresse do dia a dia, mas passou por uma perda, passou por alguma coisa mais significativa. Também ajuda a ter uma queda de cabelo. Doenças como a covid e a dengue influenciam na queda. É uma doença viral que foi até observado que tem um parasitismo de covid no próprio fio do cabelo. E aí a gente viu quedas agudas, então aquelas pessoas que começaram a ter queda rapidamente. Foi uma queda bem intensa e em grande proporção, porque foi realmente no Brasil inteiro, no mundo inteiro, pessoas com essa queixa de queda de cabelo. Então foi uma proporção muito grande que assustou as pessoas. O tratamento existe e dá resultados, mas é preciso ter paciência, porque, segundo a Karina, demora. Para ter um parâmetro, eu mesma fiz um tipo um cronograma. Cada vez que eu lavava os cabelos, eu guardava a quantidade que caía durante a lavagem. E aí eu fui fazendo isso três vezes na semana, durante uns seis meses, mais ou menos, para eu ter um parâmetro. Porque a dermatologista sabe quando ela vai me avaliar, se está nascendo novos fios ou não.